No Bom Dia Litoral temos então a participação do Diogo Monteiro, que vai trazer informações ao vivo sobre o retorno às aulas, afinal de contas, Diogão, eu já passei por essa fase, você também, mas em breve, talvez, né, algum de nós dois aqui ou outras pessoas que estão acompanhando, passe novamente por isso com os filhos pequenos, com as pessoas que ainda estudam, com os adolescentes, e hoje é um dia muito importante, porque eu retorno às atividades dentro das salas de aula. Como é que está a movimentação por aí? Como é que está então já o momento de retorno? Esse que é um momento muito importante para alunos e também educadores. Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Olá, bom dia, Pierre, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Litoral. Estamos ao vivo aqui na Escola Cidália Rebelo Gomes, na Ilha dos Valadares, acompanhando então o retorno às aulas no Governo do Estado do Paraná, né, as escolas estaduais e colégios que já voltaram então nesta segunda-feira. Nós estamos até acompanhando uma aula que está acontecendo aqui no pátio da escola, né, os alunos já estão aqui concentrados depois, né, de um grande período de férias, né, atividades escolares cessaram então no finalzinho do ano, aproveitaram então os professores, os alunos para tirar aquele período de descanso e agora tem o retorno aos colégios aqui do litoral do Paraná. No estado do Paraná, Pierre, são 908 mil alunos, 33 mil deles são aqui do litoral paranaense que voltaram então as aulas nesta segunda-feira. É claro que você acabou citando essa questão do retorno às aulas, né, tem muita emoção também, isso porque nas escolas municipais, né, que voltam então no dia 8, terá emoção dos pais que vão deixar pela primeira vez os seus pequenos nas escolas. Já nos colégios estaduais, o pessoal já está mais acostumado, já é um pessoal de uma idade um pouquinho mais acima, né, então o pessoal acaba se reencontrando aqui com os amigos, alguns deles mudando de colégio, outros reencontrando os amigos como eu citei agora, mas também outros que chegam pela primeira vez para estudar no colégio estadual. Então aqui no Colégio Cidália, na Ilha dos Valadares, né, a retomada foi tranquila, os alunos todos estão na sala, tem uma aula agora na parte de fora, né, até porque está mais ambiente, o clima aqui está ventando bem, está tranquilo para fazer essa aula na área externa do colégio e, claro, muitos alunos voltando então às aulas nesta segunda-feira no estado do Paraná. E é claro, desejar, né, Pierre, não só aos alunos, mas também a todos os professores, diretores de colégio, um ano letivo de muito aproveito, né, e também de muitas conquistas, né, a gente já percebe também que o governo do estado do Paraná tem investido muito na educação, com programas de intercâmbio, não só na Europa, mas também aqui na América do Sul, América do Norte também, então nós temos aí várias viagens, vários projetos que são idealizados pela Secretaria de Educação. Mas é claro, né, é claro que teremos aí esse retorno gradual dos alunos, alguns ainda com os pais sentindo efeito lá do banho de mara fantasia, carnaval, que ainda não vão enviar os seus filhos, mas o importante é que eles estão retornando hoje para a escola e agora eles começam então a sua vida letiva em 2024 aqui no litoral do Paraná, Pierre.